Hora do fato relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. A Apple conseguiu vencer uma batalha importante contra a Samsung. Depois de 12 anos, a americana desbancou a concorrente coreana e assumiu a liderança no mercado dos smartphones. Quem conta mais sobre o assunto é Carlos Sambrana, cofundador do Nelfeed. A Apple conseguiu vencer uma importante batalha contra a Samsung. A empresa americana encerrou o reinado da concorrente coreana e alcançou a liderança do mercado de celulares por volume de vendas. Isso de acordo com a empresa americana de pesquisas, IDC. Em um ano ruim para o mercado de smartphones, em que as vendas caíram 3,2% no geral, a Apple conseguiu aumentar seu volume em 3,7%. Ao todo, foram vendidos 234 milhões e 600 mil iPhones. A Samsung, por sua vez, comercializou 226 milhões e 600 mil aparelhos. Uma queda de 13,6% em comparação a 2022. Com os resultados de 2023, a Apple terminou o ano com uma fatia de 20,1% do mercado de smartphones no mundo todo, superando a Samsung, que ficou com 19,4%. Foi a primeira vez em 12 anos que isso aconteceu. Esse foi o Fato Relevante, uma parceria CNN Brasil e Nelfeed. Muito obrigado e até a próxima. O conteúdo do Nelfeed também está disponível no site da CNN Brasil.